Depois de muitos meses de estiagem, a chuva voltou a dar o ar da graça no estado de Santa Catarina, pelo menos na nossa região meio-oeste e extremo-oeste. Vamos conversar agora com Jonathan Galho, gerente regional da IPAG VIDEIRA, que faz uma avaliação sobre o que representa esse grande volume de chuva das últimas horas para toda a nossa região. As chuvas das últimas horas que ocorreram em toda a nossa região, em todo o oeste de Santa Catarina, trouxeram um alívio muito grande para todo o setor agrícola do estado. Tivemos aqui na região de VIDEIRA uma precipitação de algo em torno de 60, 65 milímetros, indo um pouco mais para a região de Caçador, um volume um pouco menor, algo em torno de 35, 40 milímetros, variável em função das localidades. Se nós estivermos em Tangará, então a nossa estação meteorológica registrou algo em torno de 80 milímetros e lá em Ouro, na estação de São José, algo em torno de 67 milímetros também. Então são volumes bastante significativos, que ocorreram de maneira muito adequada para seu grande aproveitamento. Então foram chuvas de longo período, chuvas calmas, que fizeram com que toda a precipitação fosse infiltrada no solo. E isso traz um alento muito grande ao setor agrícola, seja ela a questão da pecuária, seja a questão da produção de grãos e mesmo a fruticultura. Na pecuária, temos toda a questão da recuperação das pastagens, temos grandes dificuldades na produção de pastagens, agricultores com pastagens perenes com grande dificuldade de produção de volume, agricultores que fazem uso de pastagens anuais não conseguiram fazer a implantação correta dessas pastagens, estão com maior dificuldade ainda da utilização, da produção de volume de matéria verde para fornecimento desses animais. A questão dos grãos, a questão da adubação de cobertura e aqui para a nossa região mais do Alto Vale do Rio do Peixe, a questão do plantio ainda, na nossa região ocorre o plantio um pouquinho mais tardio. Então isso possibilita realmente com que os agricultores possam fazer tanto o plantio quanto o manejo adequado dessas culturas. E para a questão da desidentação animal também é algo muito importante, nós tínhamos grandes dificuldades de fornecimento de água para os animais e com a precipitação que ocorreu desde sexta-feira, no sábado e no dia de ontem, já é perceptível o aumento do volume dos rios e nascentes. Isso faz com que nós tenhamos uma maior disponibilidade de água para o fornecimento dos animais. E é uma informação muito importante que nós temos, que nos foi repassada pelos nossos meteorologistas, é que nós temos agora, para os próximos meses, uma previsão de que as chuvas ocorram de maneira mais regular. Temos ainda a incidência do fenômeno El Ninha, mas as chuvas tidas como chuvas de verão, de pancadas, final de tarde, devem ocorrer de maneira mais regular, fazendo com que a situação não seja tão pessimista como nós tínhamos alguns dias atrás. Então, nós realmente esperamos com que essas previsões ocorram e que tenhamos aí uma safra de verão, pelo menos da melhor maneira possível e mais positiva do que nós imaginávamos questão de 30, 40 dias atrás. Dividenda para o RBV Notícias, Wilson Mantônio. O RBV Notícias, Wilson Mantônio.